Música Caros amigos do Cosmic Effect, sejam bem vindos a um jogo normal com Albert Odyssey no seu Sega Saturn Estamos no castelo e todo castelo tem de ter um rei E estamos aqui senhores Olha, esse jogo é uma beleza A tradução, a localização, uma curiosidade assim Logo de cara, a localização da Working Design, um jogo da Sunsoft Um RPG daqueles que a gente conhece, que a gente bem conhece O Traiper Super Japonês Com seus turnos, com seus combates em turnos e seus diálogos O que você imagina que quando falar Ou melhor, o que esse guarda vai falar Ele vai falar algo desse tipo Respeite o nosso rei E o do outro lado provavelmente vai falar a mesma coisa Às vezes não, né? Bom, nesse caso é, mas em geral não Em geral não E o rei? Rei de Gadel A cidadezinha que estamos A morte de Décimos Que era um comandante aqui da nossa party Não líder da nossa party Mas um comandante de algumas missões aí Que participamos Foi uma grande... A morte dele, né? A morte de Décimos foi uma grande perda pra nós todos Mas acredito que nossos cavaleiros aqui, né? Da nossa... Do nosso castelo britânico Agora se tornaram mais fortes com a morte dele Ou isso a gente tá ferrado Este é o humor Este é literalmente o humor, senhores Da localização, né? Da Working Designs Ao menos é o que o manual diz É muito legal Esse detalhe Escrito no manual original do jogo, né? A Working Designs, né? Famosa por Lunar, né? The Silver Star lá no Sega CD Também no Playstation, eu acho Fez questão de informar no manual De que ela tomou algumas liberdades Na localização Então provavelmente aquele fã Shiita aí do jogo Essa coisa toda Já deve ter olhado o japonês E deve ter encontrado diversas inconsistências Mas não me pareceu o caso aqui O inglês tá perfeitinho, né? Como diz, foi Foi A Working Designs aí Já famosa, né? Por localizar bem RPGs japoneses E nesse caso, como diz também Ela tomou algumas liberdades No que se refere ao texto Me parece Eu sei que o jogo é muito engraçado, né? O diálogo Não que Muitos RPGs japoneses dessa era Têm esse humor Assim, ainda mais que É um... Veja bem, né? Essa coisa curiosa, né? O jogo é... Esse jogo japonês Com texto japonês, né? Tem um reflexo de uma cultura Que não tem como negar Ela é... Ela sempre nutre uma certa distância Cultural Não é uma distância fria E calculista Nada disso Apenas uma distância Mesmo o Japão, né? Com suas peculiaridades mesmo Assim, né? Que a gente começou a conhecer de repente Aí depois de... Segunda guerra E globalizações E etc, né? Mas é um país, né? Costumeiramente, assim Ele acho que historicamente Ficou sempre muito isolado lá, né? A sua história mesmo História História mesmo Centenas de anos Essa coisa toda, né? Ó, o castelo é enorme Vocês viram ali A gente saindo E aqui, senhores A essa altura Vocês que acompanham O Cosmic Effect Assumo E... Espero que você esteja aqui comigo Sempre Nos acompanhando Acompanhando nossos episódios Nossas séries E você que Talvez Tenha esbarrado aqui No nosso pequenino canal Seja bem-vindo, claro Antes de mais nada E... É... Em geral eu tenho feito Esse jogo normal, né? Esses let's plays aqui Bem eventualmente Bem relaxado mesmo Aqui mesmo já é... É... É um fim do dia já Para todos Para mim, né? Aqui estou gravando Agora E... O episódio até já está Semi pronto Mas provavelmente Vai ser publicado Muito depois Do próprio episódio Então... É... Pra você que acompanha Como mencionei É alguma coisa assim, ó E olha lá o Albert Odyssey de novo The Legend of Yuden Yuden Não sei a gastar Mas aqui, ó Nossa primeira aqui Nosso primeiro experimento Com um RPG É... Né? Um JRPG Mesmo super tradicional E que você sabe, né? JRPG É... É pra você Sozinho Escutar a música Da cidade Elas sempre são Belíssimas Albert Odyssey Não é uma exceção Escutem É você ficar vendo Os NPCs Seguindo esse algoritmo Vai dar um passinho Em pra algum lugar Vai mocinha Ah, chegou outra mocinha Aí... Isso, fica olhando Pra parede Sobe Cadê a outra lá? Saiu E aí você vai Penetrando no jogo Vai penetrando no clima Vai se Sentindo Nessa atmosfera Isso é Um JRPG Pelo menos pra seu amigo Eric E o combate E os combates Épicos Que transformam As estatísticas Porque, né? Um RPG A parte game Mística É estatística E você transformar Essas estatísticas Num suor Um suor mesmo, né? Você tá sentado ali No sofá Há horas Naquele combate Longo Até morrer Faz parte Inclusive Eu passei por esses momentos Aqui no Albert Odyssey Ele dá esse Eu não sei Se tá perto do final Porque esses RPGs Costumam ser muito longos Começou a dar um cheiro De final Aqui é o Save Game Aqui nesse momento Vamos lá Vamos pelo menos Dar um passeio Sair da cidade De Gadel Eu acho que a gente tem Que ir pra uma cidade Aos que jogaram Não só jogaram, né? Aos que conhecem bem, né? Porque Não quer dizer Você pode ter jogado Albert Odyssey Sei lá 20 anos atrás E não lembra mais É claro, né? Aqui eu tô um pouco Fresco Tem alguns dias Que eu terminei A captura, né? Assim, o material Do episódio Já tava Mais do que suficiente E Com o jogo normal Eu posso Fazer esse tipo de coisa Com vocês Olha só Isso eu acho Que é faixa PCM Olha essa música Todas as músicas, né? Claro, mas E aqui é um indício Até de que a coisa Esquentou Porque eu tô no mapa Tô no E a música Tem uma do mapa Tá diferente Aqui a gente tem Uma visãozinha Quando você volta Do mapa Acho que ele tá relendo A faixa de áudio PCM nesse caso Esse jogo Eu até li que ele usa PCM Ou seja Faixas de áudio PCM não Faixas de áudio Tradicional De CD mesmo Como foi agora Provavelmente Mas também usa O sintetizador interno Do Saturn O que é legal Porque poucos jogos Fizeram uso Do O Saturn A gente tem PCM Como um Super Nintendo E ele tem um uso Eventualmente Me parece até que simultâneo Às vezes E tal No momento aqui Eu acho que Vai ser bom Eu usar Qual é a mocinha mesmo Que tem Uma A famosa magia De teleporte Que só estreia isso Que só estreia Muito pra frente Ah, ele já me apontou Pra onde eu achava Que deveria ir Pra Itália Na Itália Seria aqui No porto Aqui Não, né Mais Sente Falando que o mapa Ali tá Lembrando aquele famoso Pé Vamos pra Mais Sente Eu acho que é aqui Porque o rei Havia mencionado E não ali mais No diálogo O diálogo Já se foi De que eu teria De voltar Numa cidade Que estavam construindo Um veículo Sempre tem um super veículo Que vai nos levar Pra algum lugar Tá muito fora Da terra Que não é a terra Aqui A nossa terra Então foi aqui Eu acho que foi aqui Em Mais Sente E eu lembro bem Eu acho Que eu tenho certeza Porque fazendo o episódio Editando Aí você tá toda hora Vendo as capturas E tudo mais Você é novo aqui Eu vou até dar O save Vamos escutar Escutar a música De Mais Sente Ah interessante Vocês estão vendo a chaminé Ali né A fumacinha E É interessante Poder capturar Com frame Mais T RGB E 60 fps E hoje em dia E levar isso pra vocês Do console real E tudo mais E mesmo no RPG Paradão Né Porque Mas Por que não A gente pode imaginar Assim Ah um RPG Podia ser 30 fps Tranquilo Sem problema Não Não Olha lá chaminé O efeito ali da fumaça Tá no flicker Que você está vendo aí Porque é claro Que você está vendo A 60 fps Então pra isso acontecer Só Assim Aí Ficou aqui Uma pendência Quem sabe Exista alguma possibilidade Mas vocês estão vendo Que são Os potes Tem Tem itens Né Eu estou falando Só pra aqueles Que não conhecem o jogo E ficou aquele pote Ali É raro Você ter um pote Que é inalcançável Né Como ele não salta Né Então Aquele pote Ali Não só aquele Né Esse aqui também Que você não Esses dois ali É natural Você ficar meio tentado Né Aqui dá E aqui não passa mais Na casa Eu acho que Poderia ter Né Uma saídinha Ali Uma portinha Ali por trás Mas não tem nada Quem sai pela chaminé Não procurei muito segredo Nesse jogo Não Não achei nenhum Eu acho Minha filha Ah tá Minha filha É altamente mimada Mas o que você esperava Ela é a filhotinha Do papai E aí Eu não sei se essa é a filhotinha Mas lá Ah É Você vê o humor Aqui do jogo É excelente Minha vida ficou muito melhor Quando eu aprendi A chorar Onkyo É difícil traduzir isso Com 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 a riqueza Que está aí Né Mas é chorar no tempo No tempo certo Na hora certa Aí não tem muita graça Quando fala assim Mas o Kyo É porque Kyo Kui né É tempo em várias coisas Em teatro Em cinema Em atuação De um ator De um artista Por isso que é um Kyo Ou mesmo a gente Que edita vídeo Áudio Tem Kyo Que são os pontos De tempo Específicos Até mesmo nesse vídeo Que você está assistindo O arquivo De vídeo mesmo No caso Ele tem uns Kyo Que é pra você Quando você arrasta Ali na barra De tempo Do seu Youtube Por exemplo Por que você não vai Em qualquer frame Exatamente né Você tem uns frames Que são os Kyo Que são os keyframes Mas tudo bem Dá pra chamar aí De Kyo Na minha tradução Livre Abusando um pouco Da amizade Seja lá Ela está dizendo Ocasiões Que ela chora Sempre que o namorado Dela não me compra Não me compra Um vestido novo Você acha que eu estou Brincando Com o estereótipo De uma mulher Que explora Sua feminilis... Feminilis... Feminilisidade Para ganhos pessoais Pois é Para pensar Senhores Vamos lá Essa musiquinha é alegre Aqui a vila A cidade Deixa eu ir logo Mais direto Claro que a gente Podia falar com a turma De novo Para ver se... É, não Eu ainda lembro Desses diálogos aí E aqui nessas casas Você está vendo Esses trilhos É que tinha O veículo Sendo construído Deixa eu ir logo Direto aqui Para ver Aí The airship The airship Has been destroyed Ah não Eu acho que já tinha Vindo aqui Perdoe E aqui tinha Esse veículo O airship Foi destruído Estou trabalhando Há tanto tempo Sinto saudade De minha família Ah, isso é interessante A gente Essa piada Que até mudou Agora Acho que eu tomei Um pequeno choque E você está vendo Que os caracteres Estão um por cima Dos outros Como bug E houve Houve uma piada Ainda mais Intensa Com isso Antes Acho que era Esse mesmo O cara Que está justamente Usando E a única piada Que tem isso O único momento Que tem isso Na hora Até parecia Bug Era pior Mais letras No diálogo Na caixa de diálogo Uma letra Por cima do outro Dando um overlap Tudo borrado Ouvi falar Ouvir falar Que o Duke Lang Tentou construir um airship Muitas vezes antes Então pode ser o cara Que poderia consertar Em Zenogears Tem um lance Desse Também Mas qual RPG Não tem Um conserto De um Mas já é De um Para ter construído Tudo de novo Rapaz Será que eu não lembro Eu estou Voltando Para essa Partida Há alguns Dias E o que ficou Foi o lance Do rei ter dito Para a gente vir aqui Ou não Vai ver Ele já tinha mencionado Algo Vamos falar Com mais gente Ah The Graveyard Of Ages É a última Foi a última Coisa que eu cumpri Foi muito interessante Uma dungeon Graveyard Of Ages Já cumpri ali Duke Lang Duke Langs Duke Langs Contratou Dezenas de trabalhadores Para trabalhar Nessa Airship Mas Ele me envia Of his hawker Meio intrativo Tipo O cara está Sonhando alto Que esse negócio Vai voar Se a gente tivesse Asas A gente seria Harpias Que é No início Do jogo A vila Que você começa Sua irmãzinha Que já está Salva Ou seja O que parecia Ser a quest Principal do jogo Já está até resolvida Por isso que aqui A gente está Meio que Num Epílogo Talvez Ou próximo Do final Suspeito Mas agora Tentando Tentando localizar Para o nosso português Rapidamente Aí não funciona Vocês podem rir De mim Um bullying Senhores Fiquem à vontade Mas lá Ah tá Ah não Ah não O jogo é bem dinâmico Para o RPG Você está vendo Que o texto É rápido Ainda que você Não pule Uma sequência inteira Como a gente Falou com essa menina Antes Mas anda rápido Anda em diagonal Tudo perfeitinho Moderninho Para Deixa eu ver Se teria algo Mais suspeito Aqui Ó Tem uma Opa Será o Duque E eu nem lembro Ainda bem Minha filha Está perdida Não consigo Encontrá-la Por favor Acho minha filha O negócio é esse Eu não vou continuar Meu projeto Até a gente Encontrá-la Ah Vamos encontrar A filha Do velhote Do Duque Eu não vou poder Viver Se ela Tiver Será que eu já falei Com ela Com ele E ele já me deu Essa missão E eu não lembro Possivelmente Poxa Que eu preciso Agora de direções Não A filha Do cara Que está perdida Né Vocês estão Vocês estão Comigo aí Na música Ninguém aqui Isso é um Deixa eu ver Se eu passo Para vocês Esse sentimento De arrependimento Especialmente Quando a música Está assim Nesse momento Essa música É engraçadinha Num trecho Mas agora Ela fica Mesmo Melancólica E tal Você está Numa casa Que não tem Ninguém E que termina O jogo Sem ter Ninguém Por exemplo Não Agora 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 Eu queria Você Naquele trecho Aqui Agora Está muito Eu quero O trecho Mais melancólico O jogo Não tem Exatamente Um botão De procurar Ele é Bem simples Mesmo No Saturn Cheio de botão Mas só usa Mesmo No Nintendo Mesmo Só usa Um botão De Sol Start Para abrir o menu Que é Aí Pronto Aqui Você está aqui Numa casa Que não tem Ninguém Sozinho Isolado Do mundo Droga Mas a música Não dá tempo Para a gente Mas vocês sabem O que eu estou dizendo Isso é um clima O clima de aconchego Que JRPG E é só JRPG mesmo Os westerns Não conseguem muito isso Não sei porquê Eu acho que são As trilhas As trilhas Você está no Skyrim Ou no Oblivion Ou no Moral Wind Por exemplo E a trilha Dentro de uma casa Assim Ela está sempre Dificilmente ela está Jeremy Soul Eu usei Usei até o Meu favorito Ele é uma espécie John Williams Para mim De trilha sonora De RPG É o Jeremy Soul É o que eu uso De Jeremy Soul Além dos Elder Scrolls Tem um MMO Dele Que eu ouço A trilha Fora do jogo Já ouvi há muito tempo É muito boa Esqueço Esqueço até o nome Agora Um MMO Que ele fez a trilha Um MMO Desses que possivelmente Está desativado Ou então está ativo Ainda Porque Comunidade de fãs E tal Saímos da cidade E sai pelo cantinho Bom Achar a filha dele É senhores Aqui agora É uma certa Perdição Na minha situação Achar a filha dele A gente vai ter que dialogar Com Com mais alguns Ali Para ver se tem Alguma informação Foi um jogo normal Do bom Eu já fiquei perdido Bom Estava pior Pelo menos A gente Se eu não falo Com o Duke Estava mais perdido Ainda Tá O marido dela Trabalha na construção Do negócio Opa Tem uns potes Aqui Será que eu não vi Antes Vi Ou vou olhar Minhas capturas Do diálogo Inicial Com o Duke Deixa eu esgotar Aqui a turma Você entendeu Ali Ela está brigando Com o namorado Oh Não Não Esse aqui Esse menino Só fala que A gente é Weirdo Aí Uma das Uma menina Na sua parte Concorda E aí Falam desse Cara Que é mais Weirdo ainda Deve ser O namorado Daquela Rapaz É É isso mesmo O Duke O Duke É um pouco Excêntrico Duh O cara é louco Você queria o que Mas Seus funcionários São super leais Incluindo meu amigo Então ele deve ser carismático Vamos para o bar O bar nesse jogo Essa é muito interessante Eu vi Dark Jean Veja só Eu vi Dark Jean Jean Não é nenhum personagem De cara Do jogo Isso significa Isso significa que eu vou morrer Uma longa Dolorosa morta Reticências Jean Jean é um Apelido famoso Sabe de quem? De James Cameron Um cineasta Que eu sou fã Que eu sou fã Pro zinal Aliens do resgate Terminator True Lies Titanic Até mesmo E companhia Que inclui Aqui ele estava Continuando Que inclui Bloating Eczema E Diarrho Melhor falar em inglês I was on a hiking trip Eu estava Numa 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 Hiking trip Numa Meu Deus Num passeio Numa Num passeio Com uma mochila Nas costas Sabe como é Visitando o Graveyard of Ages O cemitério lá Que é uma dungeon Na verdade Que a gente já foi Quando eu vi Uma figura sombria Entrando nas ruínas Isso já foi resolvido Inclusive E aí Você não entendeu não? Era Dark Jean E quando eu o vi It's Game Over Game Over Esse foi o problema Senhores Lá tinha uma Teve um personagem Teve Acho que dois Dois NPCs do mal Lá Tudo já se resolveu Até tem umas cenas rápidas No episódio Se eu não me engano Desse trecho Mas não é coberto No episódio E o Game Over É que me fez O Jim Eu não associei de cara A James Cameron Mas aí Quando eu o vi It's Game Over Game Over Isso é claramente Referência a Allens Ou Resgate Então aí Eu não sei O que é isso Dark Jean Isso eu não lembro Isso é só uma história Isso é só uma história Que a gurizada Fala uns pros outros Um menino Fala pro outro Quando tá Num acampamento Viajando Num acampamento E tal Quando eles estão Tentando assustar os outros Uma história pra assustar É assim O Dark Jean Com Game Over Esse jogo É uma viagem mesmo Senhores Os diálogos são Tanto que Durante a captura Uma coisa que eu fiz Eu pegava Esses pequenos trechos De diálogo E eu saí capturando Porque não tem como Capturar um RPG Que você vai jogar 30, 40 horas Então é óbvio Que eu só capturava Grandes batalhas Ou alguns trechos Mas aí sempre que tinha Um diálogo engraçado Ou curioso Eu capturava Eu fiz uma coleção Dessas pequenas capturas E tinha a intenção De usar no final Talvez Como uma sequência Com todos esses Diálogos engraçados Mas não rolou isso não Ah, tem uma vendedora aqui Ou é o Win Que é aqui Não, tem uma vendedora aqui Com o bebê Essa tem em outro lugar também Olha lá o bebê Engraçado isso Alguns vendedores Tem um efeito sonoro Adicional Ó, não subi Não me lembro de ter subido Era tão bom, né Se a filha Sei lá Estivesse aqui Fosse essa aqui Ah, é isso mesmo O Win é aqui Não Ninguém nos quartos Opa Duke Lang De novo E aqui Sai por aqui É, senhores É, senhores Que tal então Eu dar segmento E Era aqui Que era Duke Lang O Duke mora aqui, né Não sei, né A filha dele não Olivia Smith Opa Você ouviu falar Que Olivia Está perdida Né É Aposto que ela foi Abduzida por Aliens Dark Jean Aliens Puxa vida Sem brincadeira Eu não lembro desse diálogo não Nossa Tô tentando ligar as peças, né Mas Se for só piada mesmo Hum Opa Não, então peraí So Out in the country The other day Taken Near the spooky Graviade Será que eu vou ter que voltar lá Na graviade talvez? É Deve ser Taken a stroll Near the Pertinho lá da Graviade Sim, eu sou doida Mesmo Anyway Vi alguém passar por mim Eu tenho certeza Foi Olivia Vamos lá Estava vendo coisas, certo? Rapaz Moça Você é o que a gente precisava Já salvamos, né Vamos lá Vamos lá, senhores Estão preparados para Um pouco de grinding Você deve estar aí Assistindo isso Com uma bebidinha legal Um chá Um suco de maracujá Da fruta Não da polva Não da polva Arroz Não da polva Não da polva Não da polva Deve ser Doida Seja Tchau, tchau.